De acordo com a Portaria Conjunta 1346, PR-2022, Expansão do Projeto, Conciliação em domicílio, para todas as comarcas de Minas Gerais, é correto afirmar que compete a AGIN fornecer as informações necessárias à expansão do projeto, assim como acompanhar os dados estatísticos de sua execução. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 4º. Compete a AGIN fornecer as informações necessárias à expansão do projeto, assim como acompanhar os dados estatísticos de sua execução.